Boa dia! Caracol! Eu pregunto esse chico ali! Oi! Mirar essa merda, onde vai traer? Siga-me, siga-me! E a mão na cintura e também no pé Siga-me, siga-me! Irmãos que estão ausentes Oiga o que está acontecendo Irmãos que estão ausentes Oiga o que está acontecendo O ritmo já vão caminhando E agora eu vou desviar Caraca em frente E dança é de perto Maramba! 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 O que é isso? 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 göra a café A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL